Brasil Alô Oi Oi mãe Mãe Gravei? Tá pronto, tá sim senhora Pera aí viu Fique na linha que eu vou mostrar viu É bonita mãe, pense É melhor do que as músicas de pagode e a rocha Agora é bonita Vai ficar boa mãe Sucesso 5 milhões de assistidas Durante um dia, a senhora vai ver É, pode aguardar aí que eu vou Escuta aí que eu vou passar pra senhora ouvir Fica ouvindo viu Não, mas bom assim Essa música é do tio Giovanni Não é minha É uma canção muito bonita Eu tô gravando ela porque realmente Ela é uma música bonita Que deve ser rodada bastante no YouTube Não é aquele negocinho do paragolete Duas notas Tem oito notas Não é aquele negocinho lá Duas broncas Que é duas notas Pelo menos aqui você vai aprender Agora é um pouco difícil Não atravessa não É um pouco difícil Mas é um pouco difícil Que todo mundo vai aprender Porque eu vou repetir ela um pouco Aí vocês vão aprender Só que eu vou começar com o forralho A introdução Ó Então passa com esse aqui Vamos mostrar só o subeiro Dá pra mim acompanhando Ó Essa é a magia que eu sou do tio Giovanni Aquele abraço na voz Na voz de ordem vazio Claro, mas a música tá sempre passada boa Na voz de choroca Ó Agora aprenda, ouviu? Vou pegar a sua vez Não adianta Eu, eu, de novo, outra vez Eu, eu, de novo, outra vez Eu, eu, de novo, outra vez Eu, meu de novo, outra vez Eu, eu de novo, eu de novo Eu, eu de novo, eu de novo A música é linda Eu, meu de novo, outra vez Só isso, eu, eu de novo Eu, meu de novo, eu de novo Eu, eu de novo, eu de novo Eu, eu de novo, outra vez Eu, eu de novo, outra vez Eu, eu de novo, outra vez Essa parte da música, essa parte é assim, porque é uma parte assim, muito repetida Agora a segunda parte já é diferente E por isso eu gostaria de cantar pra vocês a música da forma correta, que é a segunda parte Eu, eu de novo, outra vez Eu, eu de novo, gente Essa música vai pro Tio Giovanni Vai também pro meu padaleco, que gostou, não gostou, não gostou Se não gostou, eu fiz o meu olho Menos, menos, é a passada A passada A primeira tem essa aí Qual? A cada dia ali A de palestino só tem duas, nossa, essa porra aqui tem oito Olha, olha Tá vendo? Tem oito notas Oito, mas é o melhor Não, não, só vou cantar só pra vocês não esquecerem Não, não, só vou cantar só pra vocês não esquecerem